O que é o projeto de lei do vereador João Donizete Silvestre de Sorocaba? O aumento das unidades demandará recursos municipais, mas o projeto não fala de onde vai vir o dinheiro. O orçamento já está aprovado, já está em vigor. Então, não é possível o aumento das unidades sem que algum outro setor ceda dinheiro para essa realização. Por isso, o projeto é inadequado. O projeto de lei número 5 para 2024 cria o Centro de Referência em Segurança Pública. Terá a finalidade de, entre outras, servir como ponto de referência para a promoção de ações educativas e de conscientização sobre segurança pública. Eu acho que esses objetivos já podem ser atingidos pelo trabalho normal da Secretaria de Segurança Pública. Não precisa de projeto de lei. Eu acho que esse projeto é inadequado. Projeto de lei número 6, barra 2024. Obriga a confirmação da entrega de crianças em vans escolares por meio de comunicação telefônica ou via WhatsApp aos responsáveis legais. Olha, a obrigação de entrega das crianças no destino já é normal de quem presta o serviço. Não precisa de lei nenhuma para repisar essa obrigação. É só exigir o seu cumprimento. É uma obrigação normal. O projeto é inadequado. Projeto de lei número 7, barra 2024. Institui diretrizes para a implantação da política municipal de incentivo ao futebol feminino no município. Eu acho que o estabelecimento de políticas públicas não deve ser atribuição do legislativo. Muito menos quando é um assunto assim tão trivial como esse de estímulo para o futebol feminino. Compete ao legislativo examinar, avaliar se o trabalho do executivo está sendo feito adequadamente às necessidades do município. Nunca simplesmente cumprir ordens do legislativo. Até a próxima.